Todo ano é assim. Chega a época de fazer o imposto de renda e muitos brasileiros deixam para correr atrás dos documentos e tirar dúvidas de como preencher a declaração só quando o prazo de entrega já começou. Para ajudar os contribuintes nesta tarefa, em parceria com a Receita Federal, um centro universitário de Brasília está tirando as principais dúvidas na hora de acertar as contas com o Leão. Além da orientação tributária, aquele contribuinte que assim desejar, que a gente dê um apoio para ele fazer a declaração conosco, os alunos estão capacitados para também prestar esse serviço. Os assuntos que mais geram questionamentos e erros dos contribuintes são a omissão de compra de bens móveis e imóveis, de valores recebidos do exterior e do lançamento de gastos com educação e saúde de dependentes. Taiane Gomes foi procurar ajuda. Ela é assistente em uma empresa, mas para completar o salário, montou um pet shop e agora não sabe como fazer o lançamento das duas rendas. O que eu tenho que declarar, como declarar, para lá na frente eu não ter nenhum problema. Dúvidas como a da Taiane poderão ser retiradas aqui no Núcleo de Atendimento Contábil Fiscal até o dia 28 de abril, prazo também dado pela Receita Federal para entrega das declarações de imposto de renda. E a receita é bem clara, este prazo não será prorrogado. Para o estudante do curso de contabilidade, Abraão Matos Rocha, ajudar no centro é uma forma de preparar o aluno para enfrentar as dúvidas com as quais ele irá se deparar ao longo de sua trajetória profissional. A gente presta um serviço à comunidade de forma gratuita e a gente consegue disseminar aquilo que a gente aprende na faculdade, na sala de aula, na sociedade. Assim as pessoas trazem problemas complexos e a gente consegue aprender muito mais com isso.